O fundador do Wikileaks, Julian Assange, prometeu nesta terça-feira, no aniversário de 10 anos de sua organização, fazer revelações relacionadas às eleições presidenciais nos Estados Unidos até o dia 8 de novembro. Assange fez o anúncio em uma videoconferência em Berlim, já que ele se encontra refugiado na Embaixada do Equador, em Londres, desde 2012, para evitar uma extradição à Suécia. Nossa próxima série inclui material significativo sobre guerra, armas, petróleo, Google, as eleições americanas e vigilância em massa. A imprensa americana prevê que a candidata democrata Hillary Clinton estará no centro das revelações. No fim de julho, na véspera do início da Convenção Democrata, o Wikileaks havia publicado 20 mil e-mails internos revelando que várias autoridades do partido teriam agido a favor de Hillary durante a campanha para as primárias. Os representantes da organização também citaram nesta coletiva de imprensa alegações publicadas nos Estados Unidos que afirmam que Hillary, quando era chefe da diplomacia, queria que um ataque com um drone militar atingisse ações.